A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários As nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Lutareis a divisa que trazemos Vencereis a esperança que nos guia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Leais e destemidos seguiremos A glória que o futuro nos confia Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Somos jovens e ousados paradinos E sempre acharmos E sempre acharmos onde gládio nu Elevando nos prêmios mais feridos Com honra ao pavilhão do Pai Sandu Elevando nos prêmios mais feridos Com honra ao pavilhão do Pai Sandu Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Amamos os combates e na luta Como antigos heróis nos comportamos Por isso a voz do público se escuta Saudar o Pai Sandu com mil aclamos Por isso a voz do público se escuta Saudar o Pai Sandu com mil aclamos Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Cada um de nós guarda no peito Valor e orgulho extraordinários Das nossas cores tem respeito Os mais pujantes adversários Podem para nós guarda no peito Os mais pujantes adversários Podem para nós guardamos O que é isso?